Como acertar questões da Banca Objetiva? Como acertar questões da Banca Fundatec? Como gabaritar a Banca FURB? Pois bem, sou o professor Iago Portela e hoje vou te ajudar a gabaritar questões da Banca Objetiva, da Banca Fundatec e da Banca FURB. Vou te mostrar alguns dos conteúdos mais cobrados nesses concursos, nos concursos dessas bancas. Então, já vai aí clicando no sininho para ativar as notificações do canal. Se tu não é inscrito, barbaridade! Não acredito! Te inscreve, te inscreve para receber as nossas notificações aqui e fazer parte dessa comunidade. Hoje, excepcionalmente, minha gente, a nossa live, que geralmente é ao vivo às quartas-feiras, ela não vai poder ser ao vivo. Por quê? Porque esse querido professor aqui, por esse humilde professor, foi chamado num concurso. Pois é, professor de concurseiro também é concurseiro. Eu fui chamado no concurso. Então, assim, a minha vida está uma confusão por enquanto. Eu tenho que dar uma acalmada. Estou bem nervoso, estou bem faceiro, muito feliz, certo? E aí, ao vivo, eu... não vai rolar. Não vai rolar, né, gente? Certo? Então, esse professor foi chamado no concurso. Vou ser um professor do município de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Pois bem, pois é! Então, estou muito feliz, muito faceiro. E assim, é uma etapa, né? Como eu sempre digo, são etapas. O concurso é feito de etapas. Uma etapa é estudar para a prova. Outra etapa é gabaritar a prova, passar na prova. Outra etapa... Essas etapas dependem da gente. E é por isso que a gente está estudando aqui no canal, fazendo matemática aqui no canal. O que não depende da gente, que às vezes demora muito. Chamarem. No caso, essa etapa que não dependia de mim. E que está acontecendo... Aconteceu! Né? Estou sendo super redundante aqui. Mas está acontecendo. E eu vou, então, me organizar. Organizar muita coisa. Estou meio... Aqui. É isso. Certo, pessoal? Então, essa etapa que não dependia de mim, aconteceu. Agora, vem a outra etapa que depende de mim. Organizar a documentação, fazer exames médicos, estar tudo bem. Para passar. Certo? Para ser nomeado de uma vez. Então, vamos lá. Vamos ao nosso vídeo. A nossa banca. Hoje é Fundatec, Objetiva e Furby. Vamos lá, gente. Vamos gabaritar. Vamos passar e para ser nomeado também. Vamos? Vamos que vamos! Então, minha gente, vamos aqui a nossa resolução de questões de hoje. Vamos começar pela banca. Fundatec. Olha só, a banca Fundatec. Aqui, vou trazer para vocês um dos conteúdos mais cobrados pela banca. Certo? O que mais cai na banca Fundatec? Olha só, esse tipo de conteúdo é um dos conteúdos mais cobrados. Olha só. Conforme o último censo, um determinado município tem 600 alunos matriculados no ensino fundamental. 95 no ensino médio, considerando que esse município tem 7.500 habitantes. Qual? Olha só. Taxa percentual que corresponde ao número de alunos matriculados no ensino fundamental. Em relação ao total de habitantes desse município. Então, pessoal, antes de o professor começar a resolver, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Então, vamos lá. Que tipo de questão nós temos aqui? Nós temos o valor que a gente quer saber, o percentual que se refere a esse percentual. E nós temos um total. E nós queremos saber uma taxa percentual. Então, nós temos uma regra de 3 envolvendo porcentagem. Sério, professor? Sério. Então, olha só aqui, ó. Vamos chamar aqui pessoas, tá? E aqui, porcentagem. Então, o que a gente tem? A gente quer saber qual é a taxa percentual de alunos matriculados no ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, são 600 alunos. Então, esses 600 alunos é a taxa percentual que a gente quer saber. X. E aqui tu tem, ó. 7.500 é o total de moradores no município. Então, o total de moradores, 7.500, corresponde à percentagem total, que é 100%. Ok? Então, sempre que a gente tem porcentagem e envolvendo numa regra de 3 envolvendo porcentagem, essa porcentagem, essa regra de 3 é diretamente proporcional. E o que significa ser diretamente proporcional? Tu organizou aqui a tabelinha, certo? Os dados. Então, tu pode multiplicar direto aqui em X, ó. Olha só. Sério, professor? Sério. Ou então, se tu quiser, ó. Tu pode montar 600 sobre 750. Não, 750 não. 7.500, né? Igual a X sobre 100. Ok? Pode montar. Tu vai multiplicar em X. Só que, olha só. Te liga na dica aqui, ó. Esse macete aqui, ó, pessoal, ó. Corta os zeros que dá pra cortar, certo? Os zeros na mesma fração, tu corta. E aí, tu vai multiplicar, ó. Vai fazer a multiplicação agora em X, ó. Ok? Então, vai ficar 75 vezes X igual a 6 vezes 100. Certo? E agora, o professor vai te dar um macete de simplificação, tá? Um macete de simplificação. Então, veja só. Ó, eu tô multiplicando o 75 pelo X. Significa que eu vou dividir os dois lados da equação por 75. Ok? E aí, como é que eu vou fazer a simplificação? Antes de simplificar, olha aqui, ó. 75 dividido por 75 dá 1. Então, X igual. E aqui que a gente começa a simplificar, ó. Veja bem, ó. Todo número terminado em 0 e 5 é divisível por 5. Então, eu divido 100 por 5 e 75 por 5. 100 dividido por 5 dá 20. 75 dividido por 5, ó. 75 dividido por 5. Vou fazer a continha aqui, porque às vezes eu sei que divisão é complicado, né? Então, dá por 1, porque 7 dá pra dividir por 5. Então, é que é maior. Vai dar por 1. 1 vezes 5, 5. 7 menos 5, 2. Baixa o 5. Vai dar por 5. 5 vezes 5, 25. Beleza. Então, vai dar 15. Ok? Então, o professor vai ser bem didático aqui. Vou repetir a fração aqui pra vocês entenderem. Mas aqui tu podia ir cortando direto, ó. Tudo cortando direto. Então, fica 6 vezes 20 sobre 15. E agora, o que dá pra simplificar mais? Dá pra simplificar aqui, ó. 15 e 6 estão na tabuada do 3. Eu fico esperando vocês responderem, gente. Que coisa séria, né? Professor é professor. 6 dividido por 3 dá 2. 15 dividido por 3 dá 5. E olha só, ó. 20 dividido por 5. Dá pra dividir também. Ó, 20... Deixa eu fazer a de outra cor. Ó, 20 dividido por 5 é 4. E aí, tu multiplica, ó. 2 vezes 4. Então, x... Portanto, 3 pontinhos assim, ó. Portanto, x é igual 2 vezes 4, que é 8. 8%. Certo? Que é a letra D. Ah, que faltou o 8 aqui, né, minha gente? Mas é a letra D, o gabarito, tá? 8%. Certo, pessoal? Então, essa questão aqui é uma das questões... É um dos conteúdos que mais caem... Conteúdos que mais caem na banca Fundatec, tá? Cai bastante na banca Objetivo e cai bastante na banca FURB, ok? Então, regra D3, porcentagem, tem que saber. Vamos para a próxima questão. A questão 2 aí, ó. Dá o teu like aí pra curtir no nosso vídeo. E vamos seguindo, ó. Para também, pessoal, um conteúdo que cai bastante. Um conteúdo que cai muito na banca Objetivo. Um conteúdo muito cobrado pela Banca Objetiva. Então, vamos lá, ó. Tchau, tchau, tchau. Maria, eu tô muito feliz hoje, gente, se vocês sabem porquê, né? Maria, ao conferir o estoque de sua loja de calçados, verificou que a razão entre a quantidade de sapatos de tamanho 40 e tamanho 38 é igual a 3 para 5. Então, a razão é 3 para 5. Sabendo-se que há mais calçados do tamanho 40, então, 40 tem mais no estoque, e que há um total de 120 calçados, no estoque, né? Ao todo, quantos calçados do tamanho 38 há na loja? Então, gente, aqui, ó. Esta questão, pessoal, ela é muito sacana. Por quê? Porque se tu vai... Ela te induza o erro, tá? A banca aqui, eu não me lembro que ano foi, mas é desses últimos anos. Está dentro do nosso interstício aqui de 5 anos, tá? Eu sempre resolvo questões, na grande maioria das questões, no intervalo de 5 anos para trás. Ok? Por quê? Porque isso é o que pode cair, certo? Então, mas, razão, regra de 3, proporção, sempre cai na banca objetiva. Essa questão, pessoal, ela é mal... Ela é malvada. Porque, olha só, ela te dá aqui a razão entre a quantidade de sapatos de tamanho 40 e 38 é 3 para 5. Ou seja, ela induz que é 40 para 38. Ó, tamanho 40 para 38. Só que ela te diz o seguinte, ó. Ela te induz a esse erro. Se tu vai direto, tanto vai, ó, tamanho 40 para 38. Tá? Porque ela está te dizendo, ó, a razão entre a quantidade de tamanho 40 e tamanho 38 é 3 para 5. Então, 40 para 38. Só que ela te diz o quê? Que no estoque, ó, há mais calçados do tamanho 40, no tamanho 40. Então, a razão 5 é maior, né? Tudo aquilo que tu multiplica por 5 é maior, ok? Então, como tu está multiplicando a razão por 5, então, há mais 40 e menos 38. Então, na verdade, essa razão aqui, ó, pessoal, ó, é tamanho 38 para tamanho 40, tá? É uma questão que nos induz ao erro. Porque se tu vai ler aqui, tu vai na corrida, assim, e tu escreve tamanho 40 para 38, 3 para 5. E tu vai achar a letra A como resposta. Tá? Então, foi uma questão malvada aqui. Só que o professor, né, a gente sempre busca, a gente sempre busca aí na internet, macetes e coisas novas. Então, o que o professor encontrou de novidade aí, ó? Olha só, vou ter liga nesse macete de razão, tá? Sempre que nos dá razão, ó, 3 para 5, o que a gente faz? A gente pega esse 3 e esse 5 e multiplica por K. Ó, 3 vezes K e 5 vezes K. E soma isso, tá? Nós vamos somar, então, ó, 3K mais 5K. Isso aqui, ó, é o total, tá? Então, na verdade, a gente está fazendo a divisão proporcional aqui, né? Isso é igual ao total, que é 120, ok? Então, 3K, ó, como a gente está vendo aqui, ó, 3K se refere a tamanho 38. 3K mais 5K vai dar 8K, igual a 120. Divide ambos os lados por 8. 8 dividido por 8 dá 1. K igual 120 por 8, ó, 120 dividido por 8. Dá 1. 1 vezes 8, 8, né? 12 menos 8, 4. Baixa o zero, dá por 5. 40, resta o zero. Então, K igual a 15. Então, olha só, minha gente, ó. O tamanho 38, a gente fez 3 vezes K. Então, é 3 vezes o 15. 3 vezes 15, 45. Então, nós temos aqui 45 calçados, ó. Letra C, de Canadá. Então, pessoal, posso dizer o seguinte, ó. Temos um macete novo no canal, certo? Temos um macete novo aqui, tá? Não tinha visto esse macete, mas ele dá certo, ok? Então, tem uma razão. Eu pego os termos da razão. No caso, 3 e 5. Multiplico cada um deles por K e somo. Igual ao total. Aí, eu vou descobrir qual é o valor do K, ok? Então, olha só, o tamanho 38 são 3 calçados, tamanho 38, para 5 calçados, tamanho 40. Isso aqui, na verdade, é uma divisão proporcional, minha gente. Então, ó, 3 vezes K é o tamanho 38. Calculo o K, quero saber o tamanho 38. Então, 3 vezes o valor do K, que é 15. Se eu quero saber o tamanho 40, o que eu faço, ó? Eu faço 5 vezes o K, que é 15, ó. Certo? 5v5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7, 75. Se eu somar, 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 7, 8, mais 4, 12, ó. Dá 120, fechou, entendeu? Então, esse é um macete, ó. O macete de razão. Macete novo aqui no canal, que o professor achou por aí pela internet. E essa é a minha função, achar coisa nova, para trazer coisa nova para vocês gabaritarem a prova. Vamos destruir com a Banca Objetiva, Fundatec e Furby. Vamos para a próxima questão? Então, aqui vamos à próxima questão. Banca Furby, dá o teu curtir aqui no canal do vídeo. Assiste, pessoal, tem mais vídeos da Banca Furby, tá? Tem mais vídeos aí da Banca Furby. É uma banca nova aqui no canal. Mas é uma banca que faz bastante concurso também. Tem concurso por aí, tudo da Banca Furby, ó. E outra, Banca Furby repete questão. Gente, vocês não fazem ideia do que eu achei de prova com questão repetida. Então, muita atenção com as questões da Banca Furby. Vá que tem uma questão repetida. Então, ó. Te liga na dica da Banca Furby. Repete questões. Dica da Banca Furby, ela repete questões. Então, é importante saber resolver as questões. Vamos aqui, então, ó. O Atlas da Mata Atlântica indica que restam 16,2 milhões de hectares de florestas nativas. O que equivale a 12,4% da área original do bioma Mata Atlântica. Pode-se afirmar que a área original da Mata Atlântica correspondia a uma área em milhões de hectares de aproximadamente. Então, nós temos aqui, ó. Um valor e o seu valor proporcional. Tá? Proporcional não. O seu valor, certo? E o seu equivalente percentual. E aí, a gente quer saber o total percentual. Então, nós temos uma regra de 13 envolvendo porcentagem. Olha só. Cai bastante. Então, aqui vamos aos... O chamado é HE. HEC hectares, tá? E aqui é a porcentagem, ó. Então, 16,2 milhões equivale a 12,4%. O que eu quero saber é o total. O total da Mata Atlântica. Então, sim, que é a X. O total da Mata Atlântica é X. É o que a gente quer saber. Só que total percentual é sempre 100%. Ok? Então, aqui... O que muda aqui? Que a gente geralmente procura porcentagem. Aqui a gente está procurando o total. Tá? Em questões de regra de 13 envolvendo porcentagem, sempre é diretamente proporcional. Então, tu pode fazer isso aqui, ó. Multiplicar direto, ó. Ok? Pode, na tabelinha, multiplicar direto em X. Então, vai ficar, ó. X vezes 12,4. 12,4. X. Igual. 16,2 vezes 100. 16,2 vezes 100. Agora, vamos facilitar a vida do concurseiro. Tu está aqui, ó. 12,4 vezes X. Então, tu vai dividir os dois lados por 12,4. 12,4. Ok? 12,4 dividido por 12,4. X. Igual. Agora, eu vou te dar uma dica de simplificação. Então, observa aqui, ó. Nós temos uma casa após a vírgula e uma casa após a vírgula. Quando nós dividimos números decimais que tem a mesma quantidade de casas após a vírgula, então, ó. Dica de divisão de números decimais. Cancelamos as vírgulas, tá? Por quê? Porque é a mesma quantidade de vírgulas que tu tem depois da casa decimal. Então, tu pode cancelar a vírgula. Uma casa, uma casa. Cancela as vírgulas. E aí, vai ficar 162 vezes 100 sobre 124. Então, vamos aqui, ó. 162 vezes 100. Multiplicação por 100. Tu escreve os 162 e os dois zeros do 100. Beleza. 16200 sobre 124. Ok? Geralmente, pessoal, eu ensino vocês a simplificar para depois multiplicar. Aqui, eu acho essa simplificação um pouco chata. Eu fiz ela. Mas eu quero revisar a divisão. Ai, barbaridade. Barbaridade, minha gente. É divisão. Eu sei que judia do povo. Então, vamos revisar a divisão, ó. 16200 dividido por 124. Olha só. 1 não dá para dividir por 124. 16 não dá para dividir. Então, o que a gente vai fazer? 162 dividido por 124. 162 é maior. Como 162 é um pouco maior que 124, dá por 1. 1 vezes 124, 124. Ok? E aqui, tu tem, ó. 162 menos 124. 2 menos 4 não dá. Pede emprestado. Fica valendo de 12. E aqui, dê 5. Aí, 12 menos 4? 8. 5 menos 2? 3. 1 menos 1? 0. Vai baixar, ó. 0. 124 vezes quanto dá 380? Daí, tu faz 124 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, até achar o 380. No caso, o professor já fez essa continha e dá por 3. Então, ó. 13 vezes 124, ele vai dar... O professor vai ser um pouquinho direto aqui. Desculpe, mas o professor precisa... 372. Tá? Faço 3 vezes 124, 372. Se eu fizer vezes 4, vai passar. 380 menos 372, 8. Aí, eu baixo, ó. 0. Ok? 80 é menor que 124. Então, eu acrescento 0 aqui no resultado. E um 0 a mais no... Opa! Não, 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 não. Não é isso. Eu acrescento um 0 no resultado, tá? Porque o resto é menor que o divisor. 0 vezes 124, 0. Ok? Eu vou ter que continuar a divisão aqui, ó. Puxar um rascunho aqui. 80 menos 0 dá 80. Não tenho que baixar. Aquescento a vírgula e um 0 aqui. E aí, vai dar por 6. Que vai dar... Opa! A letra E, tá? Eu não vou continuar a divisão aqui, mas daria pra continuar. Ok? 6 vezes 124, minha gente, vai dar 744. Tá? Mas como não interessa essa divisão até o final, ela é uma divisão infinita, né? Então, ó. X, ok? É aproximadamente igual, tracinho. E o tio, aproximadamente igual a 130,6 milhões. Milhões, tá? Ou mi de hectares. Letra E de Equador. Certo, pessoal? Então, aqui nós revisamos também a divisão. Divisão, aquela divisão básica que cai na prova que o aluno tem que saber fazer. É importante aqui a questão do zero, ó. Sempre que o resto é menor que o divisor, tu já baixou o número e deu um resto menor que o divisor, vai zero aqui no resultado, que é o quociente, né? Então, zero vezes 124, zero. Daí, tu faz 80 menos zero. Depois, tu acrescenta ou tu baixa outro número. Ok? Por isso, esse zerinho ali. Vamos para a próxima questão? A próxima questão, antes dela da gente resolver, te inscreve no canal. Então, aqui a próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta a correta equivalência à fração. Gente, aqui, ó. Eu escolhi essa questão, que às vezes a gente esquece de ver os conteúdos básicos. Se mata vendo conteúdo difícil. Se mata vendo conteúdo de função, logaritmos, PA, PG e esquece do basicão. Certo? Então, nós temos aqui a fração 4, 12 avos. Uma fração equivalente a ela. Uma fração igual a ela. Certo? O que é uma fração equivalente? Olha só. Tu tem aqui, ó. Um inteiro. Divide ele em quatro partes. Pinta uma. Se tu pegar esse mesmo inteiro, tá? E dividir em oito partes e pintar duas, tu tem uma fração equivalente. Porque, ó. Essa parte aqui é igual. Essas duas partes são iguais. Então, frações equivalentes, elas representam a mesma parte de um inteiro dividida de uma forma diferente. Tá? Essas são frações equivalentes. Então, aqui, 4 e 12 avos. O que eu vou encontrar de fração equivalente, ó? Se tu for observar aqui, ó, as alternativas, nós temos uma simplificação pra fazer. Olha só. Se tu simplificar por 4. Dá pra ser por 2, tá, pessoal? Mas vamos direto por 4. 4 dividido por 4, 1. 12 dividido por 4, 3. Então, vai ter um terço, que é a letra B de Brasil. Ok? Então, o que são duas frações equivalentes, tá? São frações em que representa-se, em que está representado a mesma parte do inteiro dividido de forma diferente. Para te achar frações, para te encontrar, calcular frações equivalentes, ou tu divide a fração dada por um mesmo número, ou tu multiplica ela por um mesmo número. Eu poderia pegar o 4, 12 avos, e multiplicar o 4 por 2 e o 12 por 2. 4 vezes 2, 8. 12 vezes 2, 24, ó. São frações equivalentes, tá? Então, para tu calcular uma fração equivalente, tu pode dividir a fração por um mesmo número, ou multiplicar a fração por um mesmo número. Então, ambas as formas, tu acha frações equivalentes. E aí, tu vai procurar ver o que tem na questão, certo? No caso, que como estava diminuindo, né? A gente simplifica, vê que é divisão. Ok? Certo, pessoal? Próxima questão, revisamos aqui o basicão. Básico do básico do básico do básico da matemática básica. Frações, equivalência de frações. E isso é muito importante. E vá aqui no concurso, dá um balão desses assim, né? E aí, o que é uma fração equivalente? É isso. Como é que se calcula? Assim, tá? A gente tem que olhar aquilo que é básico, aquilo que é pequeno. Porque aquilo que é pequeno te derruba também, certo? Vamos lá. Próxima questão. Olha só, a banca objetiva aqui na nossa penúltima questão, que tu vai dar o like aqui no nosso vídeo. Nessa última questão aqui do like do gostei, tá? Eu te trago fração, de novo fração. Fração equivalente, número racional e irracional. Dízima periódica. Gente, isso aqui é matemática básica. É o básico do básico da matemática. A banca Fundatec pediu. A banca objetiva pediu. E a banca FURB pede também, tá? Então, olha só. Vamos resolver aqui. A questão traz o seguinte, ó. É importante, gente, saber esse tipo de questão, porque quando cai, tu tem que acertar, ok? Então, considerando-se os números racionais, ó. Analisar a afirmação abaixo. A fração 3 quartos é equivalente à fração 12 dezesseis avos? Então, se tu quer saber se duas frações são equivalentes, o que é que tu faz, ó? Tu pega a fração 3 quartos e a fração 12 dezesseis avos, tá? Então, quando tu quer saber se duas frações são equivalentes, tu multiplica em x, ó. Ok? Tu vai multiplicar em x essas duas frações, tá? Então, aqui, ó. Três vezes dezesseis, ó. Três vezes dezesseis. E quatro vezes doze. Ok? Três vezes dezesseis. Três vezes seis, dezoito. Vai um. Três vezes um, três. Mais um, quatro. Quarenta e oito. Quatro vezes doze. Quatro vezes duas, oito. Quatro vezes uma, quatro. E aí, aqui é que está o grande bisu, ó. Olha só. Resultado quarenta e oito. Quando os dois resultados dão iguais, o que significa? Que essas frações, elas são equivalentes. Certo, pessoal? Aí, é um macetaço para te descobrir quando duas frações são equivalentes. Tu multiplica elas em x, tá? Numerador da primeira vezes denominador da segunda. Denominador da primeira vezes numerador da segunda. Ai, variedade. Me puxei agora, né? E aí? Se essa multiplicação em x deu resultado igual, as duas frações são, ó, equivalentes. Pode-se dizer que são iguais, tá? Ou elas representam a mesma parte de um inteiro, só que dividido de forma diferente. Se dar diferente, as frações não são equivalentes. Então, o que a gente sabe? Que as duas frações são equivalentes, tá certo? Afirmação dois, ó. A fração um terço é um número irracional. Não, mas está falando sobre irracionais. Tá? Então, está afirmando que é um número irracional. Já temos um problema aqui. Porque a dízima periódica... Opa! Porque representa a dízima periódica 0,3333. Então, assim, ó, pessoal. Primeira coisa. Dízima periódica é número racional, tá? Dízima periódica não é número irracional, certo? Então, por aqui já não dá, não está certo. O que a gente... O que falta a gente... Já está errado isso aqui. Porque não é um número irracional. A fração um terço é um número irracional porque representa a dízima periódica? Não, tá? Se está representando uma dízima periódica, não é um número irracional. Ela é um número racional. Dízimas periódicas são números racionais. O que falta aqui? Verificar se um terço representa 0,3333. Tá? Já está errada, né? A gente já está errada. Então, olha só. Um terço. O que você vai fazer? Um dividido por três. Acrescenta o zero, porque um é menor que três. E o zero vírgula é no resultado. Dá por três. Três vezes três. Nove. Sobra um. E aí você vai ter infinitamente o três, né? A dízima periódica é três. Por que é uma dízima periódica? Porque repete esse período aqui, ó. Três. Certo? Então, minha gente. A dois está errada. Porque não é um número irracional. Não. É um número racional. Ok? Então, gabarito letra B de Brasil. Está correto somente o item 1. Certo? Somente o item 1 está correto. E vamos, minha gente, para a última questão. Última questão. Banca FURB. Olha só. Te liga aqui nesse conteúdo que cai muito em concurso. Conteúdo que cai muito em concurso. Conteúdos que mais caem em concursos. Por que, professor? Olha só. Uma senha de quatro algarismos. Senha de quatro algarismos. Já acende uma luzinha aí, ó. Deve ser criada tendo como critério a utilização de algarismos ímpares. Não repetidos, ó. Dado muito importante. Não repetidos. Caso a senha seja modificada mensalmente. Aqui a banca já deu uma puxada, né? Utilizando esses critérios, será possível ter senhas diferentes por um período em anos igual a. Muito bem. Então, primeira coisa. Números ímpares. Tá? Quem não lembra os números ímpares? São aqueles que não podem dividir por dois, tá? Então, é um, três, cinco, sete e nove. Esses são os números ímpares, certo? São os algarismos ímpares. Então, são algarismos que não são múltiplos de dois. Não dá para ser dividido por dois. Então, ela usa algarismos ímpares. Que são esses aqui. Que vai formar um número ímpar. Esses algarismos formam uma senha. Que dá um número ímpar, certo? Então, quantos algarismos ímpares nós temos? Cinco algarismos. Ok? Então, vamos montar a senha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Como eles não se repetem, tá? Eles não vão se repetir. O que vai acontecer? Eu vou utilizar, tenho na primeira, no primeiro, na primeira parte da senha, tá? No primeiro dígito da senha, eu tenho cinco algarismos para usar. Então, ó. Tenho cinco. São cinco opções. Mas o que eu usei aqui, eu não posso usar depois. Então, no segundo dígito, eu tenho quatro opções. No terceiro dígito, eu tenho três. No segundo, eu tenho duas. E no último, não. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Ó, no primeiro, eu tenho cinco opções. Ok? No segundo, eu tenho quatro. Porque eu já usei uma. No terceiro, eu vou ter três opções. Porque eu já usei duas. No quarto, eu tenho só duas opções. Porque eu já usei três aqui, nesses três dígitos. E no último, no quinto dígito, eu tenho apenas uma opção. Quando a gente tem, ó, opções, certo? Nós temos princípios. Princípio. Multiplicativo. Multiplicativo. Ó, 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 ó. Certo? Então, quando a gente tem opções para fazer alguma coisa, a gente utiliza o princípio e o multiplicativo. Que tu vai multiplicar essas opções de fazer as coisas. Então, cinco vezes quatro, vinte vezes três. Sessenta vezes dois, cento e vinte. Vezes um, cento e vinte. Ok? Então, ó, nós temos cento e vinte senhas. Só que essas senhas, elas trocam mensalmente. Então, nós vamos dividir por doze. Certo? Ó, essas senhas, elas, essas sanhas, elas são modificadas mensalmente. Certo? Então, quando tu divide por doze, que é o número de meses, vai te dar o resultado. Tantos anos. Cento e vinte dividido por doze é dez. Basta cortar aqui o doze. Ó, doze, doze, dez. Certo? Então, dez anos é a quantidade que tu tem senha, que vai dar a letra C de Canadá. Ok? Então, pessoal, princípio multiplicativo é um conteúdo que está sendo cobrado bastante. Tá? Ele faz parte da análise combinatória. O pessoal aqui, às vezes, vai fazendo aqui a análise combinatória. Não precisa. Tá? Se tu tem só as opções simples, assim, de montar uma senha, alguma coisa, princípio multiplicativo. Certo? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, pela audiência. Hoje eu estou muito feliz, porque eu passei no concurso, fui chamado e vou assumir, minha gente. Então, muito obrigado pela audiência. Semana que vem a nossa live action vai ser ao vivo. Certo? Muito obrigado e até a próxima.